Bom dia amigos, vamos aí com mais um vídeo no detectorismo? Gente, olha aqui, eu vou colocar meio na minha sombra aqui porque não está aparecendo muito porque o sol está bravo hoje, hoje o sol está bonito aqui gente, eu estou aqui com as varetas iônicas, hoje eu estou com elas diferente é um par de vareta iônica, um par especial para pedras e outro especial para todos os metais esse par especial, aliás é uma perna né uma vareta especial para pedra e uma para todos os metais mas quero deixar claro para vocês que a vareta é especial além do limite para pedras preciosas, também detecta todos os metais a única diferença é que para você procurar pedras preciosas você não precisa colocar nada dentro dela, certo gente? ela já vem feita e preparada para pedra, especiais para pedra, especial pode molhar, pode jogar na água, pode fazer o que quiser, não vai ter problema ela tem já os metais específicos, tá pessoal? e ela é uma vareta pronta para todo o trabalho, mas se você quiser ouro ou prata então tem que colocar alguma coisa nela tá pessoal? agora se não tiver pedra nenhuma por perto, com certeza ela vai direto para o ouro o segundo depois é a prata, tá? primeiro ouro, tá pessoal? ela é um pouquinho maior que a outra, olha aqui ó ela tem uma diferencinha tá? deixa eu ver aqui certinho e mostrar para vocês olha aqui esta vareta ela é um pouquinho mais comprida que a outra, mas não tem problema não, tá? o trabalho é do mesmo jeito o que eu quero mostrar para vocês agora gente desculpa aí do meio gripadão o que eu quero mostrar para vocês é uma busca com essa vareta, tá? depois a gente vai mexer com o mini ouro, né? que está trazendo bastante dúvida ultimamente os detectores de mini ouro mas quer dizer que é uma realidade, quando se encontra um bom segure porque eu já encontrei um que a gente encontrou 73 pedrinhas de ouro com ele mas nem sempre, agora não é todos que funcionam bem, mas teve alguns que funcionou agora eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos fazer essa pequena busca aqui pessoal deixa eu mostrar para vocês, eu estou aqui no meio de um pinhal já gravei muitos vídeos nessa região mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma busca com essas varetas varetas iônicas primeiro uma busca bem artificial por que artificial? eu digo artificial para o seguinte a gente, eu particularmente eu tenho dentro daquele objeto cor rosa lá, rosa pink mais de lá, né? eu tenho dentro dele um pedaço de ouro que é um anel 18 tenho dentro dele algumas pedras de topázio e tenho dentro dele é uma outra mais duas espécies de pedras preciosas e mais algumas coisas e quero mostrar para vocês como funcionam as varetas a gente vai fazer um pequeno teste aqui nesse ouro mexido e depois naquele que não é mexido que está dentro da pedra tá? olha aqui o par de varetas tem que andar firme firme isso é aconselhável levar firme os cotovelos nas costelas se você quer achar ouro tem que obedecer essas palavras tem que manter firme que o cotovelo nas costelas bom, vamos lá esse par de varetas, gente é um par de varetas diferente hoje ela está diferente eu tenho todas elas mas ela está mista uma perna é aquela que tem o segredo que a gente conseguiu lá há muitos anos atrás negócio bem antigo uma história diferente tem um segredo aqui que é especial para pedras preciosas mas dá para procurar todos os metais desde que coloque a amostra e aqui como tem pedra dentro daquele objeto ali tem pedra especiosa também provavelmente ela vai encruzar em cima daquilo ali só que ela encruzaria também por causa do ouro, né? eu estou chegando em cima elas já estão encruzando aqui e não são pequenas varetas, tá pessoal? grande mesmo tá? encruzaram exatamente em cima olha aqui o objeto aí dentro tem ouro tem pedras preciosas de dois, três, quatro tipos de pedra aí dentro tá pessoal? então aqui dentro tem bastante objetos importantes elas encruzaram agora eu vou levantar elas eu estou parado em cima vou ver se elas encruzam paradas porque eu estou parado em cima do objeto pode ver que lentamente elas já vão encruzando e eu estou paradinho agora eu vou caminhar para trás um metro ou dois vamos ver o que que dá estou caminhando para trás as varetas já se abriram eu estou caminhando para trás, tá pessoal? elas se abriram e viraram agora eu vou ficar parado um pouquinho só para ver o que rola agora eu vou caminhar mais um pouquinho para trás, tá pessoal? elas estão paradinhas minhas mãos estão firmes vocês conseguem ver bem só uma mão, né? isso é uma pena depois eu vou arrumar a câmera melhor tá? agora eu vou caminhar mais um pouquinho para trás lentamente pode ver que é bem lento para não fazer nenhum movimento para mudar a posição das varetas automaticamente com a minha força quero que seja só delas estou caminhando para trás bem devagarinho e elas estão indo para frente tá pessoal? estão indo bem devagar não estou tentando insistir nada só para ver se elas vão e se elas vão fazer o processo que elas devem fazer é encruzar novamente porque eu me afastei, né? então o normal das varetas é elas encruzar de novo já estão as duas para frente linha retas chegaram aí uma na outra agora elas até se bateram agora eu vou apontar para o chão eu sempre digo para vocês coloque as varetas apontando para o chão certo? por um pouquinho agora pode levantar agora eu vou arrumar a minha câmera tá pessoal? eu quero que vocês enxerguem as duas varetas agora eu estou com as duas varetas que vocês estão enxergando as duas minhas mãos presas nas costelas aqui varetas na posição correta agora eu vou andar para frente elas estão mais ou menos elas estão mais ou menos 28 a 30 cm longe uma da outra olha olha gente, elas se abriram para trás eu não sei porquê pode ser indicando algum objeto que tenha para trás agora estão indo para frente as duas o trabalho da vareta eônica é fantástico só tem uma coisa olha aí elas encruzaram aqui faltando um metro e pouquinho para mim chegar lá no objeto agora vamos ver se elas vão encruzar de novo eu quero deixar uma coisa clara para vocês que muita gente tem dúvida já expliquei pessoal vamos usar aquilo ali como símbolo exemplo você sabe que tem um lugar que tem ouro lá, por exemplo, certo? mas você está caminhando por um lugar até chegar lá de repente tem um ouro antes de lá não é porque você está enxergando aquele lá que elas vão ter que encruzar quando chegar lá elas vão encruzar também antes quando chegar no objeto por exemplo, aqui pode ter um objeto aqui enterrado posso passar um ping-pong? posso mas pode ser 2, 3, 4 metros, 5 metros e daí? então gente, muitas vezes você encontra o objeto a varieta encruza 100 vezes no lugar só você por que ela encruza aqui? eu passo o ping-pong, eu passo o rastreador não tem nada mas de repente está mais fundo pessoal tá? agora daqui para frente vamos novamente vamos até o objeto que é o vidro rosa pink ali que tem ouro dentro e que tem pedra dentro também tem duas coisas dentro importante pedra e ouro olha aí cruzou exatamente em cima agora eu vou mostrar para vocês o que está dentro desse vidro pessoal tem gente que acha que por que por que está encruzando? eu vou mostrar para vocês por que que encruza tenho que cuidar muito porque aqui tem objeto até moído tá? tenho que ter muito cuidado não posso perder nada do que está aqui dentro vou tentar colocar na minha mão tem coisa aqui dentro olha aqui olha por que olha por que que está encruzando tem coisa aqui que não vale nada gente isso aqui isso aqui nem eu sei o que é olha aqui gente por que olha por que que ela está encruzando aqui olha aí pessoal o motivo por que eu estou mostrando para vocês e por que que ela está encruzando aqui tá? então você já sabe que ela tem mesmo que encruzar quando chegar neste lugar certo? tem mais pedra preciosa aqui dentro vou tentar virar na mão aqui meu medo de perder alguma coisa aqui olha aí olhem para esta pedra tá? uma parte é pedra outra parte não é pedra olhem como ela brilha então pessoal e o ouro aqui dentro tá? então esse é o motivo por que as varetas estão encruzando certo? então é por esse motivo que elas estão encruzando eu guardo nesse objeto aqui bem cor de rosa né que é uma cor que destaca bastante que é difícil perder né tá ok pessoal? então volto aí na sequência com mais um vídeo e muito obrigado enquanto deixa seu like e vocês guardem amigos como experiência o porquê e como funcionam essas varetas tá ok? logo volto muito obrigado e até o próximo vídeo tchau gente fui deixa seu like aí não esqueça de se inscrever no canal compartilhar tá ok? muito obrigado tchau